salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal estamos aqui hoje na área 51 na cidade alijeligna vamos ver o que nos resta hoje que nós aprontamos hoje aqui na cidade vou entrar em contato com a rapaziada já na rádio pra ver se eles estão presente a oba alguém presente aí na situação um pouco aos polímpicos alguém presente aí na rádio acho que ninguém na rádio não aqui é os polícias ou pousando helicóptero e xixi paraquedas ninguém na rádio não pessoal ninguém e ligar para o contato eu tenho que é o único que o azul e eu o futuro ai 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 mais um louco dos tal zorba usar básica os órgãos e terra e aí a zoa o outro botão não cara é maluca tem será que é bom a cidade cara tá aqui sim mas quando usar eles aqui na cidade então aqui na praia para esses caras chegar aqui rapaz é e aí rapaz bom bom igual bombom coisa boa viu coisa boa de seus amigos tava com os órgãos tá com eles não deixa eu ver eles lá no norte lá em paleto eu acho vou ter entrar em contato aqui demorou vai participar desse esqueci o nome já vai que boa é aqui que eles têm para falar aqui e vai participar desse carregamento aí vai ter aqui carregamento orçamento na até agora a polícia prendeu aí umas arminha aí e agora vai levar para algum lugar é daquele helicóptero daquele caminhão que tá ali na delegacia não é ele mesmo ele brindar entendi eu tô sabendo não cara tem foi lá valeu hein é nóis o chico mas vai dar ruim ele pegou e aí rapaziada e aí rapaziada o capitão fica acreditar nos órgãos o órgão quase fodeu ele de novo salvos ali aliança na sexta onda onde roubassei meu carro agora que eu vi que tá sem combustível abastecer olha quase que não cheio eu tô aqui tô aqui aqui ó você tá demorando a porta-mala viado que eu tô comendo aqui escondidinho no porta-mala eu li o carro que demora para abastecer tá louco não é estacionamento não é na entrada lá do nióvel e ameritava pronto vocês estão rapaziada eu morrendo para o hospital eu tô indo para o hospital também era mais macho a folha amarela folha amarela amarela e chegar sem o carro e esperar agora rapaziada chegar aqui no hospital rapaziada chegou aqui chubereza em piriqueta é o piriqueta é o piriqueta e aí é que 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 história é essa que o zorba passou perna no capitão ele quase roubou uma arma minha aqui cara porque que nós ainda confia no zorba o capitão é trouxa o casal mesmo sumiu o casal e o fuboca um fuboca foi setar um dos fuboca foi setar a lille quer conhecer a doutora diana que é só chamar só chamar a lille aí a lille por aí olha o carro banana e aí prínio e aí delícia tá prontando vambora 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 vamos lá na hora agora na hora lá te apresentar a pessoa de ano quem eu tô toda ele ali a esposa do dono do chefe a patrão antes que ela tem que essa mulher de vermelho aí o príncipe foi não vai vergonha né não não vi não conseguimos pegar as coisas bem bonito gostoso e mentiroso e eu sei o chute na rádio não foi é e tem espaço aqui e aí aninha como é que você tá e que você viu pois é não vou contar não que é só para mim só para mim não pode não pode eu me chamei aquela banda minha que gracinha eu acordo para atropelar oi 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 vai 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 já bota aí fazer negócio a linha nem galera que que eu quero ver vermelha tem aquela moça de vermelho no carro do azul a namorada dele ela mostra de vermelho da periquita é a mulher que escreveu história dos piratas ela ficou tudo o corpo do carro de triplo de passar para de 30 mas eu história mundo um verdadeılan a periquita ela que escreveu a história do pirata tum�� espirota que escreveu ela que ela tem pintura dos piratas a hora inteira com ela que escreveu é agora vocês sonaram somar bom com c e vou comprar carro é eu vim comprar nada aqui negócio cenário 100% se for com a minha cara você fala o meu acesso aqui mentaliza contra o senhora muito ruim de mira muito ruim de mira vai ter um carregamento aí vai ter um carregamento vai ter um carregamento de um caminhão cheio de arma da polícia aí não tô enxergando vocês não não tô bem de sua frente não tem que falar com o capitão rombo que ele vai ter mas não sei se ele vai querer comprar a construção em cima da construção em cima da construção ali ó sai pra fora não dois morreu já tá muito aberto sai daí tá pegando aí cara agora o Lino vai morrer estão atirando muito na gente em cima dos prédios não sei quem quer quem tá pegando tá pegando não sei não sei estão atirando lá de fora caraca tão vão matar os piratas usa barra que eu vou tentar ver aí em cima do prédio eu tô vendo a azul da construção no topo tô vendo tô vendo calma aí morri a bazuca do cara de bazuca me acertaram rapaz ixi matou todo o que mataram não um helicóptero lá mano um helicóptero lá velho eu acho que era porque tem um cara aqui dentro velho vou matar bazuca aí não tô com o tiro com a polícia rapaz foi os tiros que os guris deu no meu carro aqui que aconteceu a gente tava sobrevoando de helicóptero aqui fazendo patrulhamento e os caras começaram a tirar contra a gente velho é gente nós faleceu aqui hein ficamos de carlinha você tem kit médico aí consegue me passar gente eu só não entendi que ele levantou um dos piratas eles estão fazendo o par caído ainda fala meu nobre um equívoco aí meu nobre aqui vai aí cada coisa que aconteceu o carla olha aqui tem de nosso lado pelo amor de deus a gente tava passando gélia tiraram na gente a gente viu eles aqui embaixo que que você pensa que a gente ia fazer aí não é pessoal mas fala tem oi tem que tomar cuidado não é assim que não pode ir hoje é nome dele é playboy foi um erro das polícia ali gente por isso que eles estão continuando com nós ali foi um erro das por uma região nós não conversar na gente dar nós confundiu entendeu o dia a gente oi